O primeiro gol saiu nos primeiros minutos de jogo em um gol contra que favoreceu o Campo Mourão. Depois, Hernandes ampliou para os visitantes. 2 a 0. Sinuê marcou o terceiro do Campo Mourão, fechando a primeira etapa. Na segunda, o Galo foi para cima e Nenê diminuiu. Depois, Luciano marcou o segundo. E novamente, Sinuê marcou para os visitantes. Final 4 a 2 para o Campo Mourão.